Oi, gente! Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma aveioca. Sabe o que é uma aveioca? É uma panqueca, só que sem ovo. Vai só aveia e água e temperinho, porque é isso que dá o tchan. Então tudo que você precisa é de aveia em flocos ou parela. Duas colheres de sopa, se você for fazer uma unidade, duas colheres de sopa, assim, niveladas, normal, nem cheia, nem rasa. A aveioca, pra dar certo, ela tem que ter a mesma quantidade de água e aveia. A proporção tem que ser igual. Uma aveioca com duas colheres de sopa dessa, de aveia, precisa de seis colheres de sopa de água. Dá uma mexidinha. Agora, tem a parte que dá o tchan, que são os temperinhos. Se você quisesse fazer só com isso aqui, já estaria pronto. Só que vai ficar sem gosto. Não conselho. Tem tanto temperinho bom que a gente pode usar. Esse temperinho aqui, por exemplo, é um mix de sal grosso, ervas e limão. Bem gostosinho. Esse outro temperinho é um temperinho que eu gosto muito também de usar, eu sempre tenho na minha cozinha, que é o lemon pepper. É um tempero de pimenta com sabor de limão. Assim. E agora, mix de ervas, ervas finas, gente, ervas finas, orégano, ervas que você mais gostar. Mas capricho no temperinho. Isso pra gente fazer uma aveioca salgada, claro. Mas se você quiser fazer uma aveioca doce, esquece os temperinhos com sal, coloca canela. Fica, ó. E pra quem não tem problema com açúcar, pode colocar um pouquinho de açúcar de coco. Agora a gente coloca aqui. Dá uma mexidinha e vamos deixar isso aqui hidratar por uns 5 minutinhos. Vocês vão ver como essa água vai ficar mais grossinha. A hora que ela já estiver mais grossinha, vai ser de 5 minutinhos. A gente vai colocar na parelinha e, ó, acabou. 5 minutos depois, olha só como já tá mais grossinho. Tá vendo? Quando já tá já mais grossinho, é porque a aveia já tá já incorporando essa água. Ela tá sugando essa água. Agora que já tá bem hidratada, ó. A gente já coloca essa massa aqui. Vamos dar uma espalhadinha só pra ela não ficar muito grossa. Deixar a nossa aveioca bem gostosa e bem bonita. Fogo bem baixo, tá, gente? Gente, sempre lembrar de deixar o fogo baixo. Ainda não tá pronta porque ela precisa tá desgrudando, assim, por inteira. Se eu tentar desgrudar ela agora, ela vai despedaçar. Então ainda não tá pronta, quase. Tá vendo que a bordinha dela tá muito molinha, ó? Se eu enfiar assim, eu já quebro ela. Então ainda não tá pronta, mas tá quase. Pronto, gente. Agora vocês já aprenderam a fazer uma aveioca. Que é essa panquequinha de dois ingredientes só. Aveia e água. E temperinhos. Nada mais. Fácil, né? Já dá pra tirar o pãozinho da manhã. Dá não. Uma dica. Se você tiver uma família, assim, grande, ou quiser fazer essa aveioca todos os dias, faz já uma quantidade maior, deixa já pronto pros próximos três dias. Pega uma xícara, mas aí usa aquele copinho medidor. Uma xícara de aveia, aveia em flocos ou farelo de aveia, e uma xícara de água. Mistura os temperinhos que você quiser. Baixa no liquidificador, coloca na garrafa de vidro, leva pra geladeira. Todo dia de manhã, quando você quiser fazer essa aveioca, só coloca aquela massa que já vai tá pronta na frigideira e ó, já era.